Oi meus amores, aqui é a Fabi Fashion Mix pelo mundo, sou brasileira, moro na Áustria e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês três coisas que são diferentes do Brasil. Então, vem comigo! Primeiramente, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas para mais um vídeo. Se você é novo nesse canal, te convido com muito carinho a se inscrever e também ativar o sininho para você já receber a notificação dos novos vídeos. E deixe o seu like, deixe o seu gostei, com isso vocês me ajudam muito. Eu digo mais três coisas porque aqui no canal tem inúmeros vídeos onde já compartilhei com vocês curiosidades da Áustria, onde eu falo para vocês as diferenças, o que é diferente nas casas, no último vídeo eu falei para vocês das camas. Então, no vídeo de hoje eu vou contar mais três coisas que são realmente diferentes do Brasil. A primeira delas, gente, aqui na Áustria, o que é muito diferente do Brasil são os chuveiros para você tomar banho. Quando eu cheguei aqui na Áustria, eu achei isso muito estranho, os chuveiros. E isso é uma característica dos europeus, porque se você for para a Itália, se você for para a Alemanha, você vai ver que lá também é assim. O chuveiro é muito diferente do Brasil. Então, no início, quando você vem morar para cá, isso é algo assim que você vai se flagrar e muito. E no Brasil também, quando você aluga um apartamento, você vai morar em uma casa, você precisa comprar o chuveiro, né? Você precisa comprar o chuveiro, mandar instalar o chuveiro. E aqui na Áustria, em qualquer casa que você for alugar, em qualquer apartamento que você vai morar, já tem o chuveiro. Então, o chuveiro é muito diferente do Brasil. E quando você chega aqui na Áustria, você logo percebe, nossa, que chuveiro, como é estranho. E você pode tirar ele, se lavar, porque ele é um chuveiro móvel, né? Você tira, você lava o box, você já faz aquilo que você precisa fazer com a água do chuveiro. Então, no Brasil, é aquele chuveiro fixo, né? Tem, talvez, só a mangueirinha, né? Que é para baixo, que você consegue usar para lá e para cá. E aqui na Áustria, não. Aqui você consegue tirar ele, você consegue segurar ele na mão para tomar banho, ou você deixa ele fixo lá em cima. Então, é dessa maneira que é. E a segunda coisa que eu quero contar para vocês, que realmente, assim, é muito diferente do Brasil, já que estamos falando de chuveiro. Aqui, inúmeras casas, muitas casas, apartamentos, também nos hotéis que a gente vai, você vai perceber que tem a banheira. Que as pessoas, às vezes, enchem de água e ficam deitadas dentro. Não é uma banheira de hidromassagem, é simplesmente uma banheira que você deita com água quente dentro. Então, assim, aqui quase todas as casas têm isso. Eu já morei em apartamentos onde tinha, então, assim, você toma banho. Se você quiser encher a banheira, você enche, senão você segura o chuveiro, você toma banho com o chuveiro normal e a água vai embora. Mas a banheira é uma característica, assim, muito forte. Aqui, eles usam muito a banheira. E também nos hotéis, claro que tem hotéis, né? Que você vai, se hospedar, é com hidromassagem, aí é diferente. Mas essa banheira é bem tradicional aqui na Áustria. Inúmeros apartamentos, inúmeras casas têm a banheira pra você tomar banho. Então, não é só o chuveiro, como também a banheira. Isso é algo muito forte, uma característica muito forte na Europa, na Europa toda. Porque a gente já estava na Itália, a gente viu que também é assim na Alemanha. Então, assim, é algo que é diferente do Brasil. No Brasil, dificilmente é uma casa, né? Que você vai tomar um banho no chuveiro e a água cai numa banheira. Ou seja, você pode ocupar aquela banheira também pra tomar banho. Então, às vezes é separado, né? Tem a banheira do lado, mas aqui não. É tudo junto. O chuveiro com a banheira. Então, é algo, assim, que realmente é diferente. Que no início eu ficava pensando, nossa, mas que legal, que chique essa casa com banheira. Mas é assim, aqui, assim, em inúmeras casas tem a banheira. Isso é algo muito gostoso também, principalmente no inverno. Porque aqui faz muito frio. E aí você pode colocar água quentinha, né? E ficar curtindo um pouco a banheira na sua casa. E a terceira coisa que eu quero contar pra vocês, se vocês virem morar pra cá, vocês vão perceber isso. Que isso no início, assim, me deixava assim... Nossa, eu pensava assim, como que eu vou fazer? Aqui na Áustria, são pouquíssimos apartamentos que tem lavanderia. Ou seja, sabe a lavanderia? No Brasil tem uma lavanderia que tem o tanque, onde você coloca a máquina de lavar roupa. E onde você coloca o varal pra você estender a roupa também. Aqui na Áustria, gente, não tem lavanderia. Os apartamentos não tem lavanderia. E muito menos tanque pra você lavar roupa. Não tem tanque. São pouquíssimas casas, pouquíssimos apartamentos que tem tanque, gente. Olha assim, ó. Praticamente nenhuma. É pouco, pouco, pouco tanque de lavar roupa e lavanderia. Lavanderia... Eu nunca morei num apartamento que tinha lavanderia. A máquina de lavar roupa tava dentro do banheiro. Então a máquina aqui na Áustria, ela fica dentro do banheiro. Ou na cozinha. Também tem muitos apartamentos que a máquina é instalada na cozinha. Pra você estender a roupa, aqui na Áustria, a grande maioria das pessoas, os austríacos, os europeus, eles têm muita máquina que lava e também a máquina que seca. Então eles não ocupam quase varal. E as pessoas que gostam de estender a roupa, que não tem a máquina que seca, então sim, essas pessoas têm varal. Mas são aqueles varal de você colocar de pé. O varal, aquele estenda. Não são aqueles varal de arame, né, ou com elástico, que no Brasil é normal isso. As casas têm o varal grandão. Inclusive, quando eu vim morar pra cá, eu pensava assim, tá, e quando eu vou lavar minha roupa de cama, como é que eu vou fazer? Aonde que eu vou estender? Gente, não tinha aonde estender a roupa de cama. Eu tinha que colocar ela em cima daquele varalzinho pequeno. É assim que eles fazem aqui. Eles estendem no varal pequeno. Então, claro, tem apartamentos que você vai morar aqui, uma sala, aonde tem máquina e aonde às vezes tem um tanque pequenininho. E ali até tem uns varalzinhos. Mas são poucos. Eu já morei em apartamento que não tinha. Então assim, eu tinha a máquina que lava no meu banheiro e eu tinha uma sacadinha. Nessa sacada eu colocava o varalzinho e ali eu colocava a roupa de cama pra secar. Então por isso eu digo que muitas pessoas aqui tem a máquina que já seca. Então eles não ocupam. No Brasil, muitas vezes você passa nas ruas, você olha assim um monte de gente colocando as roupas no varal fora, estendendo. Normal, isso é muito normal. Isso é comum no Brasil. E aqui você quase não enxerga isso. Se você andar assim num bairro, nas ruas, você dificilmente vai ver roupa fora em varais. Não tem, não tem varal fora com roupa. Você muitas vezes pensa assim, tá, mas aonde que eu vou lavar meu tênis? Tênis você vai lavar no chuveiro. Ou muitas pessoas aqui jogam na máquina. Eles lavam tudo na máquina. E outros nem lavam. Aqui muitos austríacos usam os tênis. Quando eles não estão mais bonitos, eles pegam e jogam fora e compram um novo. Então isso é algo que é muito diferente do Brasil. No Brasil, qualquer apartamento que você vai alugar, tem a lavanderia, ali tem o varal, ali tem o lugar onde você vai colocar um tanque, você vai colocar a máquina de lavar roupa. E aqui na alça, não. As máquinas de lavar roupa são dentro do banheiro. E muitas vezes também na cozinha já tem um espaço ali que eles já fazem a encanação tudo certinho pra colocar a máquina de lavar roupa e a máquina de lavar louça. Então é tudo na cozinha que fica. E dali já coloca, já lava e seca. Às vezes é uma máquina só, ela lava e seca. Então é colocado ali, é tirado, tudo prático. Mas pra nós brasileiros, isso é algo muito diferente. No início, quando eu cheguei aqui, eu ficava bem perdida. Eu olhava e pensava assim, e aonde que eu vou estender minhas roupas? Como é que eu vou fazer? Então na semana passada, eu postei um vídeo pra vocês contando pra vocês justamente como são as camas aqui na Áustria, como são os lençóis aqui na Áustria. Daí vocês vão entender, porque aqui na Áustria não são aqueles lençóis grandes de casal. São tudo de solteiro. Então por mais que a cama é de casal, mas são dois colchões de solteiro e também são dois lençóis de solteiro. Então o que que acontece? Quando você lava, você consegue colocar ele no varal pequenininho, porque são dois lençóis separados. Não é igual no Brasil, que é aquele lençol grande. Então isso também já te facilita pra você estender fora o seu lençol no varal pequeno. Então assim, realmente são características que são muito fortes aqui na Áustria. Se você vier morar pra cá, você vai perceber que as camas são diferentes, o varal é diferente, a máquina muitas vezes fica na cozinha. Você olha assim e pensa assim, nossa, uma máquina de levar roupa na cozinha? Eu nunca vou ver isso no Brasil. Mas aqui você vai ver. Na Itália você vai ver, na Alemanha você vai ver. É realmente assim. A máquina fica na cozinha. Eu sei que muitos de vocês vão me perguntar, Fábio, mas e se eu morar numa casa na Áustria? Como é que é isso? Como é que são as casas? As casas aqui na Áustria, gente, sempre são de dois ou três andares. Geralmente são de três andares. Então eles constroem uma parte por baixo da terra, daí vem o primeiro andar e o segundo andar, e às vezes até o terceiro ou quarto andar. Então aquela construção que tá embaixo da terra, aquela eles fazem lavanderia. Ali eles conseguem entrar, ali eles fazem lavanderia, fazem dispensa, ali você pode guardar mala e coisas que você precisa. Mas se você morar num apartamento aqui na Áustria, você vai ver que não tem lavanderia, não tem tanque e não tem o varal, aquele varal que é arame grandão pra você estender roupa. Aqui é assim. Meus amores, então essas foram as três curiosidades que eu quis compartilhar hoje com vocês. Se você já conhecia uma delas, me inscreva aqui no canal, diga, Fábio, realmente é assim, já morei na Áustria, já morei na Europa. Me contem o que vocês acharam desse vídeo. Eu gosto demais ler os comentários, interagir com vocês, saber aquilo que vocês pensam. E também eu gosto demais que vocês deixem aqui sugestões, aquilo que vocês gostariam que eu falasse pra vocês, que eu mostrasse pra vocês. E me sigam também na plataforma do Instagram. Lá eu compartilho muitos looks do dia, muitas lindas paisagens com vocês. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchus!